Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranóia de 1911. Na verdade, um nome longo para designar o que em psicanálise chamamos do caso Schreber. Schreber foi um sujeito que lançou um livro autobiográfico e é em cima desse livro que Freud trabalha, relatos de um doente dos nervos, que inclusive foi lançado na língua portuguesa, vale muito a pena ler. É uma pessoa que, enfim, entra em surto, se desestabiliza quando consegue ser promovido a juiz, quando consegue, enfim, passar um concurso para juiz na Alemanha, etc. E fica muito mal, é internado e aí ele narra de maneira autobiográfica os seus delírios, enfim, as suas visões, as suas fantasias, por que não dizer, e Freud se debruça sobre esse texto e faz um belíssimo trabalho sobre a paranoia, enfim, utilizando, claro, os conceitos psicanalíticos. Esse texto é um dos textos paradigmáticos de Freud, um dos grandes casos clínicos trazidos por Freud no sentido mais amplo. Freud apresentava muitos fragmentos, mas esse caso, ao lado de outros, podemos chamar de paradigmáticos porque eles, de fato, demonstram um cenário completo, um começo, meio e fim de um caso de determinada estrutura psicopatológica pensada à luz da psicanálise. Freud tinha uma dificuldade com os psicóticos. Schreiber nitidamente era psicótico e Freud não se afinava muito, porque, inclusive, ele chamava o tratamento psicanalítico do tratamento das neuroses, mas, nesse caso, a psicose fica para fora. Lacan, por exemplo, diz de um termo muito interessante, o tratamento possível das psicoses. Então, quando Lacan fala o tratamento possível, não significa aplicar no psicótico o mesmo que qualquer psicanalista faz com o tratamento dos neuróticos no seu consultório, no seu dia a dia. É diferente, é um outro manejo, é um outro enquadre, é uma outra lógica, que é uma outra série de estratégias para poder, enfim, também ajudar o psicótico a, enfim, transformar a sua própria vida e ter uma vida, quiçá, mais leve. Então, Freud se debruça sobre o caso Schreiber aqui e traz alguns elementos muito interessantes, que depois os outros psicanalistas vão partir disso para avançar. Lacan é um exemplo maior, mas Melanie Klein, Donald Winnicott também, são tributários a Freud nessa ousadia de pesquisar, afinal, o que seria a psicose a partir do depoimento, por que não dizer, autobiográfico de um psicótico. Então, sendo assim, dessa maneira, eu acredito que a leitura desse texto é absolutamente fundamental, não apenas para quem pratica psicanálise no consultório mais tradicional, quem também trabalha em instituições, aqui no Brasil a gente poderia citar os CAPs, que via de regra os casos de psicose, chega aos CAPs, aos psiquiatras, que recebem frequentemente em primeira mão os psicóticos, mas também aos pesquisadores, eventualmente, de vários campos acadêmicos que se interessam pela loucura. É um texto belíssimo de Freud, um texto clássico, e é um texto que deve ser degustado, deve ser lido por prazer e não por obrigação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri